Fala galera, mais um vídeozinho aí galera do nosso canal galera, hoje a gente vai falar aqui galera sobre o pedal eletrônico de um carro, certo? De um veículo, certo? Pedal totalmente eletrônico, esse pedal galera ele não tem cabo, certo? Ele é só via eletronicamente, né? Só pelas placas eletrônicas e o pedal eletrônico e através da central do módulo da injeção, certo? Que nós temos aqui da linha Chevrolet, esse pedal, certo? Então vou dar uma mostradurzinha aqui galera, a gente já desmontou aqui praticamente todos esse banheiro aqui interno aqui do carro, devido a ter precisado tirar a caixa de condensador e ficou a mostra aqui o pedal de aceleração, certo? Então galera, como eu falei, a caixa de condensadora já saiu fora e o pedal galera, é esse aqui, o pedal de acelerador, certo? Esse pedal aí galera, é totalmente eletrônico, como vocês veem aí, aqui no lugar, os três parafusos bonitinhos para retirar ele esse aqui, tem outro aqui, tem outro aqui do outro lado aqui, desse lado aqui, certo? Aqui os conectores elétricos e o pedal, bem simples, aí nesse pedal aqui, tem a pista, a placa, né? A pista eletrônica, geralmente ele dá bastante problema aí nesse pedal aí na pista, né? Então, é... então é isso aí, esse aqui é o pedal eletrônico da linha Chevrolet, ele dá em Prisma, Celta, ó É... daqui do Celtão, certo? Que ele é totalmente a cabo, tá galera? Pra vocês verem aí, os conectores aí elétricos e o pedal e a pista eletrônica, tá? Mais uma dica aí galera, do nosso canal, pra você retirar esse pedal galera, é só esses três parafusos bonitinhos aqui, certo? E retirar o pedal do acelerador, tá? Mais uma dica aí galera Tá bom, tá bom, tá bom.